Olá você que é seguidor do Atual, 5 anos compartilhando a verdade. A nossa equipe está aqui na Constantino Neri, onde daqui a pouco, às 9 da manhã, daqui a pouquinho, o prefeito da capital, Arthur Virgílio Neto, faz pessoalmente a verificação de como vai funcionar todo esse trecho, parte principalmente de trânsito para o início das obras aqui na região, onde vai ser construído o viaduto, passagem de nível por aqui. Então daqui a pouco o prefeito chega, o atual vai acompanhar também esse momento. Agora nós aproveitamos e passamos os principais destaques dessa manhã, nesse início de segunda-feira, hoje dia 8 de abril, a nossa capital está um pouco nublada. O prefeito Arthur Neto também proibiu que os secretários tenham carro exclusivo pagos pelo contribuinte. As secretarias vão usar serviços de aplicativos de transporte. É uma boa, porque o cidadão não fica com aquele carro parado, dia todo por ali e a gente pagando. Vai sair para algum lugar, chama, um transporte por aplicativo, paga o valor e acabou essa história. O Patriota incorpora o PRP e passa a ser presidido no Amazonas por Felipe Souza. A fusão dos partidos ocorre depois da aprovação de cláusulas de barreira partidárias. Outro destaque do atual, o presidente Jair Bolsonaro preferiu não comentar pesquisa do Datafolha sobre os três primeiros meses de seu governo. O INSS faz pente fino nos empréstimos consignados obtidos por aposentados. Um outro destaque do momento atual é que um homem é preso duas vezes em 24 horas. E aí o juiz advertiu a ele e disse, ó, se você for preso de novo, você vai morar na cadeia. Isso é o que dá você ter essas audiências de custódia, onde a polícia prende, prende, o juiz vai lá e dá uma canetada e solta, né? A Prefeitura de Manaus divulga a lista de selecionados para cursos profissionalizantes. Acesse o atual, verifique-se um deles, lhe atende e boa sorte. Esses e outros destaques você acompanha aqui no atual. Dá uma olhada só como é que está nesse momento. Aqui na Constantino Nery, você vê uma porção de agentes já fadados, organizados por aqui. Daqui a pouco nós vamos conversar com o Ventilare. Ele é um dos agentes responsáveis para dar informações exclusivamente sobre como vai ficar o trânsito aqui. Portanto, você motorista, daqui a instantes acompanha conosco como vai ser o trânsito, as saídas. Será que quem vinha do São Jorge poderá atravessar Constantino Nery direto ali para a Djalma Batista? Sim ou não? Daqui a pouquinho a gente vai saber os detalhes também com o Ventilare. Atual, cinco anos compartilhando a verdade. Tchau. 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 Tchau.